Rapaziada, a parada é o seguinte A Xiaomi está humilhando muitas marcas aqui no Brasil Em especial a Motorola e talvez a Samsung É que mais recentemente eu fiz um unboxing Contra as minhas primeiras impressões Do Redmi 13C E também tirei algumas fotos dele Compartilhei lá na nossa página do Facebook Porque quando chega algum aparelho Que a gente vai fazer algum vídeo A gente compartilha algumas fotos do aparelho Olha pessoal, esse aparelho se destaca Por causa dessas determinadas características Ele já está sendo vendido Nessas lojas Parceiras nossas, inclusive a gente sempre coloca Links de compra aqui na descrição do vídeo Mas o ponto É que a Xiaomi fez Velho, eu considero um absurdo Porque lançar um aparelho Com essas características De design, o aparelho está Extremamente bonito, um aparelho De entrada, equipado com processadores MediaTek LG 85 Que é exatamente o mesmo processador Presente no Moto G 23 E no Moto G 24 Porém, é um aparelho que você compra no Brasil Por menos de R$900 Na verdade, entre R$800 a R$1.000 Com 256 GB de armazenamento Com 8 GB de memória RAM E esses 8 GB de memória RAM Não estou falando que é 4 GB de memória RAM Expandido vai para 8 GB, não É 8 GB de memória RAM De fato, com a possibilidade de você expandir Até 12 GB de memória RAM Totalizando 12 GB 8 GB mais 4 GB que é liberado pelo sistema Então tem muita gente Impactado com esse aparelho Porque, claro, tudo bem que é um celular de entrada O processador é fraquinho Mas esse aparelho é direcionado para as pessoas Que não são tão exigentes Ou que não podem pagar muito Eu tenho visto muitos comentários De pessoas que estão comprando esse aparelho Por causa do custo-benefício dele De R$800, R$900 Com 256 GB de armazenamento Para o seu pai, para a sua mãe Que só vai utilizar mesmo para fazer ligações E WhatsApp E eventualmente jogar alguns jogos mais simples Ou de repente para o seu filho Adolescente, sabe? Jovem aí Que ainda assim Mesmo o aparelho com esse processador Ainda você consegue rodar Call of Duty Na qualidade dos gráficos médios Então é um celular que dá para você passar tempo Que roda alguns jogos Mas que tem 8 GB de memória 256 GB de armazenamento Custando menos de R$1.000 E, velho, o design e construção do aparelho Está impecável Não tem como a gente pedir mais Em um celular de entrada Com essas características Vocês podem ver Que ele ficou igualzinho ao Poco F5 Que no ano passado Foi vendido absurdamente Muita gente procurando o aparelho Porque estava equipado também Com o processador Snapdragon 7 Geração 2 Que fazia mais de 1 milhão de pontos Se eu não me engano Foi 700 mil pontos Ou 1 milhão de pontos Eu sei que a galera Estava comprando muito esse aparelho Porque era um aparelho excelente Para rodar jogos Porque a qualidade dos gráficos Você conseguia definir ali Em um nível bem elevado Conseguia rodar com mais FPS Então um aparelho extremamente elogiado E aí a Xiaomi lançou um celular de entrada Um celular barato Com as características de design Do Poco F5 E lembrando que ele tem uma câmera Aqui principal De 50 megapixels A frontal Eu não estou enganado agora Deixa eu dar uma conferida aqui Só para não passar informação errada Para vocês A câmera frontal do aparelho É de 8 megapixels E você consegue gravar vídeos Em Full HD a 30 FPS E detalhe Não é um celular voltado Para ficar gravando vídeos Até porque é um celular de entrada Então as pessoas Que vão utilizar esse aparelho Não vão se importar Se o aparelho grava em 4K Ou não Então não faz a menor diferença O ponto é que Se o seu pai Sua mãe Que só vai utilizar para WhatsApp Esse aparelho Eles terão uma boa qualidade De fotografia Eu saí aqui Capturei algumas fotos Com o aparelho E os resultados São excelentes Para um celular Que é considerado Está na categoria Dos celulares de entrada Olha só A qualidade Dessa foto aqui Olha só Está focando aí Foco agora Velho Essa aqui é uma foto No modo retrato E vocês podem observar Que eu não fiquei esbranquiçado Porque os celulares De antigamente Da Xiaomi Deixavam você Completamente Esbranquiçado E essa foto aqui Está excelente Detalhe que eu nem estou utilizando Gcam Porque com o Gcam A qualidade dessa foto Fica ainda melhor E detalhe que Nesse ambiente aqui O céu estava meio nublado E vocês sabem Quando você tira uma foto Na área externa Com o céu meio nublado A qualidade das fotos Não fica com aquela Sabe aqueles níveis De saturação De nitidez Com contraste Tão bem definido Então Essa aqui Para vocês terem ideia Foi uma foto capturada Aqui no fundo de casa Com o céu nublado Vocês estão vendo lá Olha só Não fiz nenhuma edição Não utilizei o Gcam E não tem como pedir mais Muito boa Essa foto aqui Eu estou pressionando Os botões aqui Sem querer E tem várias outras fotos Que eu vou deixar o link De um drive Aqui na descrição do vídeo De todas as fotos Que eu fiz com o Redmi 13C Caso vocês queiram Acessar Essas fotos Deixa eu encontrar Uma outra foto aqui Que ficou muito boa também Olha só Essa aqui também Dos cactos Aqui no fundo de casa Deixa eu ver Se tem uma outra foto Legal Que tem várias fotos Mas eu estou mostrando Para vocês As melhores Essa aqui também Olha só A definição Nitidez Saturação Contraste Estão bem definidos Em um celular De entrada Uma foto Que não foi editada Então Mano do céu O aparelho Realmente está Impecável E é por isso Que a Xiaomi Está humilhando Muitas marcas Porque mais recentemente A Motorola Lançou No mercado brasileiro O Moto G24 Com Basicamente Com a mesma configuração Do seu antecessor O Moto G23 Com o mesmo processador Mesma quantidade De memória RAM Mesma quantidade De armazenamento As mesmas características De câmera Então E esse aparelho Está custando O mesmo preço Do Redmi 3C Só que com 128 GB De armazenamento Com apenas 4 GB De memória RAM Sem a possibilidade Ainda de você Expandir através Do sistema Porque a Motorola Limita isso também Em celulares de entrada Ela não dá A liberdade De você expandir A memória E você fica limitado Aos 4 GB De memória RAM Então Quem seria Esse maluco Que iria comprar Um Moto G24 Ou um Moto G22 Com a metade De armazenamento Do Redmi 13C Que é entregue Com 8 GB De RAM E 256 GB De armazenamento Ainda tem os acessórios Que vem inclusos Na caixa Carregador de 18 watts Cabo de carregamento A caixa dele Bonitinha Mas na verdade Apesar de ser Bonita É simplória Mas tirando Esse destaque Do aparelho 256 GB De armazenamento 8 GB De memória RAM Ele tem basicamente As mesmas características De um celular De entrada Por exemplo Tela IPS De resolução HD Plus E não Full HD Plus Embora tenha 90 Hz De taxa de atualização É isso mesmo É 90 Hz De taxa de atualização Para ser exato A resolução Dessa tela aqui É de 720 Por 1600 pixels É uma tela Com proporção De 20 por 9 Tem até proteção Gorilla Glass Provavelmente Que da primeira geração Porque não foi definida Aqui na lista Das specs Do aparelho Tem Bluetooth 5.3 GPS integrado Rádio FM E o armazenamento Deixa eu ver aqui É O armazenamento Não é UFS É aquele antigo É MMC 5.1 Uma leitura De memória Um pouco mais lenta Mas o ponto principal Do aparelho É o armazenamento Que embora seja Com a leitura de memória Lenta Mas você tem 256 de armazenamento Nesse aparelho E você não vai se preocupar Em se preocupar Em comprar Um aparelho Um cartão de memória Para colocar no aparelho Porque Velho Está muito barato Eu encontrei esse aparelho Na Amazon Brasil Custando 800 e alguma coisa Outras unidades Sendo vendidas Por 950 reais Aproximadamente Então E nessa versão De 256 Com 8 GB De memória Falta dizer Que a gente vai deixar Links de compra Na descrição do vídeo Caso você se interesse E detalhe A gente tem um grupo De ofertas também No Telegram A gente compartilha lá Todos os dias Promoções de celulares Motorola Xiaomi Samsung Acessórios Acessórios para celulares E tudo mais Relacionado a tecnologia Móvel Então Esses são os meus comentários Desse aparelho Mas a gente já tem um vídeo Unbox aqui Falando mais profundamente Sobre ele Eu só queria trazer Aqui para vocês Alguns comentários rápidos Do que as pessoas Estão falando Sobre esse aparelho Inclusive Eu fiz uma postagem Lá na página Eu até comentei isso Mas não completei Os comentários Eu fiz Uma postagem Lá na página Olha aqui É assim que eu faço As postagens Lá na nossa Página Facebook Meu Smart Olha só Tirei algumas fotos Do Redmi 13C E aqui embaixo Tem alguns comentários Da galera Que fizeram comentários Não acreditando No aparelho Com essas características Por esse preço Por exemplo Olha aqui Esse primeiro comentário Não sei se vocês Estão enxergando São 8GB Real mesmo Ou é extensão Então por isso Até que eu Enfaticei aqui Que não é extensão De memória É memória RAM mesmo 8GB de memória RAM O segundo comentário Aqui do Rodrigo Guilherme Caramba Quando vai lançar É oficial O cara não estava Acreditando que o aparelho Estava com essas Características E aí eu comentei Respondi para ele Nesse comentário aqui Bom já lançou Já está disponível Na Amazon No Mercado Livre Até fiz Alguns comentários Aqui sobre ele Deixando os links Aqui para a galera Que se interessar Então é um aparelho Que vai vender Que nem água Assim como O Poco X6 Pro Está sendo vendido Que nem água Muita gente procurando O X6 normal E o X6 Pro O X6 inclusive Ele é equipado Com processador Snapdragon 7S Geração 2 Então Fiquem atentos Eu vou ficando por aqui Forte abraço E até a próxima E até a próxima